Fique por dentro dos principais fatos mundiais quando o assunto é o desenvolvimento sustentável, agora no Ressuar Notícias. A montadora francesa Renault inaugurou um showroom nos arredores de Paris, feito com contêineres reaproveitados. Além de sustentável, a construção pode ser desmontada e remontada em outro local ao final da exposição. O lendário Drew Crosby, Stills e Nash se reuniu no último dia 13 para uma apresentação beneficente. O show realizado em Los Angeles arrecadou fundos para Autism Speaks, instituição internacional que apoia pesquisas científicas sobre o autismo. Convidada pela Unicef, a cantora americana Kate Perry visitou a ilha de Madagascar, na África. A viagem teve o objetivo de chamar a atenção para a situação das crianças da região, uma das mais pobres do mundo, e que ainda está se recuperando de uma crise política iniciada em 2009. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Geórgia está desenvolvendo um combustível à base de dióxido de carbono, um dos principais causadores da poluição do ar. Os cientistas estão otimistas com a previsão de avanço da nova tecnologia, que pode ajudar a combater o aquecimento global. Em um discurso realizado em Mônaco no último dia 3, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, cobrou urgência de novas metas ambientais por parte dos governos de todo o mundo. Ban Ki-moon chamou a atenção das nações por anunciarem compromissos e projetos que ainda não se tornaram realidade.